Falar de moda e roupas em francês. Alors, c'est parti. Por quê? Então, como a gente começou a introduzir, né? Imagine você entrar numa loja em Paris ou em algum outro lugar de língua francesa e você não conseguir se comunicar, não conseguir explicar exatamente aquilo que você quer. Você pode acabar gastando mais numa coisa que você não precisava e já aconteceu comigo, eu não sei se já aconteceu com você em viagem. A gente tá com a roupa errada. De repente cai um toró, você precisa comprar uma roupa pra chuva ou você tem um acidente e acaba precisando comprar uma roupa pra se trocar de urgência. Essas coisas podem acontecer, então por isso é tão importante que você saiba falar sobre isso. Mas também, por exemplo, na hora que você quer falar de alguém e aí você precisa descrever a roupa daquela pessoa, você precisa também conseguir se comunicar em relação a isso. Então, num primeiro momento, a gente precisa descobrir como é que fala roupa em francês. E a gente tem duas formas de falar isso. Le vêtement, vêtement, un vêtement, que seria no masculino, tá? Le vêtement, em geral, a gente vai falar no plural, são as roupas de forma geral. E abî, abî, sem a gente pronunciar esse T, apesar dele estar escrito, a gente não o fala, que também significa roupa. Qual que é a diferença? A gente usa, de formas diferentes, em situações diferentes, cada uma dessas palavras. Como é que você vêtement, como é que você sabe? Em algumas situações a gente pode usar uma ou outra de forma indiscriminada, né? Tanto faz. Mas em outras, tipo, sinceramente, eu tenho mais o hábito de usar a palavra vêtement, vêtement, do que abî. E a gente tem um ponto interessante aqui, que eu vou até anotar aqui pra você. Como o francês e o português têm a mesma origem, que é o latim, a gente vai perceber que, principalmente na primeira palavra, apesar de você bater o olho e parecer que não tem nada a ver com o português, né? Existe, sim, uma semelhança. E a semelhança, ela conta uma história da língua. Tá vendo esse acento circunflexo que tem a letra E? Em geral, quando tem esse acento circunflexo, significa que tinha um S, pode ser, às vezes, um L depois daquela letra em latim, na origem da palavra. E aí, quando a gente sabe disso, a gente acaba encontrando o equivalente em português que eu acabei de colocar aqui embaixo. Então, vêtement, olha como fica parecido. Se eu colocasse um S, vestimentas, são as vestimentas, as roupas, né? E abî, eu vou te ensinar aqui uma expressão, que é uma expressão bem divertida. Labi na seta limoana. Epa, peraí, sumiu aqui. Labi na seta limoana. Tem uma expressão, eu tenho a impressão que essa expressão existe também em português. Às vezes, eu viajo no maionese, né? Porque sou franco-brasileira, então, às vezes, eu acho que é em uma língua e é na outra. Mas eu tenho a impressão que isso aqui existe também. Labi, a roupa dos padres, se chama o hábito. Não se chama assim? Você vai me dizer se sim ou se não. Escreve aqui embaixo nos comentários para eu também aprender com você. Mas a gente tem essa expressão, labi na seta limoana. A roupa não faz o padre. Ou seja, não basta colocar a roupa que você vira padre, né? Então, é uma expressão para dizer, tipo, não basta ter cara de, precisa ser, né? De fato. E aí, talvez, com essa expressão, você possa lembrar melhor da palavra abi. Então, perceba que nas duas palavras, aqui as duas estão no plural, eu não vou pronunciar o final da palavra. O T e o S, a gente não fala no final das palavras em francês. Então, a gente fala vêtement. Olha a minha boca. Vêtement. E eu preciso terminar com essa boca que eu chamo de batata quente. E abi. Abi. Também não pronunciamos o H no começo da palavra. Vêtement. Abi. Beleza. Então, a gente tem aqui. Vamos começar com os tipos de roupa, né? Quais são os tipos de roupas mais importantes que a gente vai descobrir hoje? Les sous-vêtements. Sous-vêtements. Para quem fala inglês, talvez você encontre aqui uma semelhança com o inglês. Porque em inglês a gente fala underwear. E em francês a gente fala sous-vêtements. Lembrando que a palavra sous, S-O-U-S, né? Do jeitinho que ela está escrita ali. Eu vou escrever ela aqui de novo. De novo, sous significa embaixo. Então, a roupa de baixo. Roupa de baixo. Les sous-vêtements. O que seria? Calcinha, meia, cueca, sutiã. Essas, em geral, são as roupas de baixo, né? Não é tão comum em português. Talvez em Portugal. Eu não tenho certeza. Mas aqui no Brasil a gente não usa muito essa expressão. Depois a gente pode ter as roupas por estação do ano. Por exemplo, les vêtements d'été, les vêtements d'hiver. E é bem comum que você venha, veja, essas palavras, vêtements, acompanhada de uma estação. Até porque a moda é lançada por estação. Primavera, verão, outono, inverno. Então, poderia ser outono, inverno. Então, a gente tem essa diferença. Mas também pode ser para o tipo de uso. E aqui eu só coloquei alguns exemplos. Por exemplo, vêtements d'hiver. Vêtements d'hiver. Roupas de festa. De novo aqui, interessante. A gente vê mais uma vez esse exemplo que eu falei para você. Sobre o acento circunflexo. Olha só. A palavra feta. Se eu troco esse acento circunflexo colocando... Tiro ele e coloco um S depois. Vira festa. E olha como é parecido com festa. Vai aparecer aqui escrito para você. Fet, fest, festa. Então, de novo, a gente tem isso. Então, roupas de festa. Roupa de praia. Roupa de trabalho, etc. Claro que a gente pode complementar da forma que a gente quiser. Essa história do acento circunflexo, me conta aqui embaixo nos comentários. Se você já sabia disso. Inclusive, se você ainda não me acompanha aqui no YouTube. Já começa a me seguir. Se inscreve aqui no canal. Para você não perder. Toda semana tem uma aula nova. Olha só. Tchau. 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 Tchau.